Olha só, gente, o programa Donas do Negócio, do Cicred, vai realizar uma feira organizada por mulheres com diversos produtos em exposição. O evento será aberto, é de graça e com uma atração para toda a família. O repórter Emerson Willian tem as informações. Neste sábado, 8 de junho, o Cicred de Três Lagoas estará promovendo a Feira Empreendedora na Lagoa Maior. Sobre este assunto, vou conversar com a Heloísa Figueiredo, que é gerente exclusiva do programa Donas do Negócio, que vai falar para a gente a respeito desta feira. Heloísa, o que vai ter nesta Feira Empreendedora? Quantas expositoras? O que a gente pode encontrar lá? Explica para a gente. Emerson, nesta feira estarão presentes mais de 60 empreendedoras, mulheres que prestam serviço, que vendem produtos na área de vestuário, na praça de alimentação. Terá várias delas vendendo diversos produtos, como o pastel do formato da capivara, o espetinho lá do cimprão, o açaí e também tem a parte do artesanato. Artesanato e várias mulheres também do programa Sebrae Delas, que estarão lá apresentando seus produtos e serviços. E essas empreendedoras são daqui da região, né? Três Lagoas e da região também. Na verdade, são a grande maioria de Três Lagoas. Algumas delas que fazem parte do programa, do Sebrae Delas, que é um parceiro nosso, que virão de Brasilândia participar. Então, sim, de Três Lagoas e região. Além disso, vai ter outras atrações também, shows, ouvi dizer que tem espaço Kids, então é um evento para toda a família. É isso mesmo, um evento para toda a família. Teremos no palco principal a apresentação de um balé, que faz parte de um projeto social Balé Transformando Vidas. Teremos um desfile, que essas empreendedoras que estão no programa, que estão lá, que estarão na feira, irão desfilar com as roupas também das empreendedoras que estarão fazendo parte da feira. Então, roupa, o cabelo, a maquiagem vai ser toda preparada por empreendedoras, por mulheres que fazem parte do programa Donas do Negócio aqui do Cicred. E depois, para finalizar, teremos a Alba, que vai fazer um show ao vivo para nós. Que maravilha! A gente vai ter só um dia mesmo para aproveitar esse evento, né? É, Heloísa, fala para a gente de quando a feira vai ficar aberta, a localização também e o dia certinho para o pessoal de casa anotar. Pessoal, a feira será na Lagoa Maior, das 15h às 21h. Vocês podem estar procurando também, lá na Lagoa, no dia do evento, a equipe do Cicred, né? Que faz parte do programa Donas, para tirar dúvidas, para saber como participar, como fazer parte do programa Donas do Negócio aqui no Cicred. E como está presente também na feira, né? Lembrando que é a feira que vai ocorrer nesse sábado agora, é a segunda edição. Então, houve a primeira feira no passado, agora vai ser a segunda e é uma das ações que o Cicred, dentro do programa Donas do Negócio, terá sempre em pauta. Vai trazer sempre esse tipo de evento para a nossa cidade, para fortalecer o negócio da mulher empreendedora. Fala para a gente, então, um pouquinho a respeito do programa Donas do Negócio, como que o Cicred atua com as mulheres empreendedoras aqui de Três Lagoas e região. O programa Donas do Negócio, ele foi criado para apoiar a micro e média empreendedora, no sentido de trazer para ela o apoio na questão de engajamento do seu negócio. Por quê? Muitas vezes essa empreendedora, ela domina aquele serviço ou aquele produto que ela vende, porém tem algumas dificuldades, como gestão, fluxo de caixa, né? Então, o programa, ele vem para apoiar, treinar, trazer capacitações e conexões entre elas. Porque a gente acredita que a mulher, ela precisa, muitas vezes, desse apoio para o negócio dela realmente crescer. E o Cicred veio com o programa para trazer aquilo, as informações e as capacitações que faltam ainda para essa empreendedora. Que maravilha, é uma ótima oportunidade para as mulheres empreendedoras, né, Luísa? Muito obrigada pelas informações. A respeito da feira que vai ocorrer neste sábado, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.